A Hungria prepara-se para as piores inundações em mais de uma década. O primeiro-ministro húngaro garante que o país tem recursos para combater as cheias em Budapeste. Militares, serviços de emergência e voluntários estão a construir barragens improvisadas na curva do Danúbio, a norte da capital. Muitos residentes das aldeias a norte de Budapeste já tomaram as precauções necessárias. Dizem estar preparados para quando o rio transbordar. O portavoz da Autoridade Hungra da Água avisa que a calma sentida por estes dias é enganadora. No noroeste do país já há inundações. Em Budapeste a água não para de subir. A Duna-Budapesten szombaton tetőzik a korábban vártnál 10-20 cm-rel alacsonyabban. A Duna-kanyartól a fővárosig nyugodt készenlétet tapasztaltunk, de a autosságok arra figyelmeztetnek, hogy a védekezés hosszú ideig tarthat. Tanács Gábor, Euronews, Budapest. A Duna-kanyartó a fővárosig nyugodt készenlétet tapasztaltunk. Obrigado.